De uns tempos pra cá, muita gente vem questionando a qualidade dos filmes da Marvel. Hoje eu vou entrar nessa discussão e a gente vai passear pelo passado, pelo presente e pelo futuro desse estúdio que vem fazendo muito sucesso há muitos anos. Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e esse é mais um episódio da nossa série de bate-papo. Onde a gente conversa aqui por um tempo um pouquinho maior sobre determinado tema. Já falamos sobre lacração, sobre o futuro do universo DC e agora chegamos na Marvel. Esse universo cinematográfico que ultimamente vem sendo bastante questionado. Será que o nível caiu? A exigência do público cresceu? Ou esses filmes sempre foram meio medíocres? Vamos repassar aqui desde o primeiro lançamento da Marvel Studios, pelos principais acontecimentos, as principais mudanças, a chegada e a saída de personagens icônicos. Vamos bater esse papo a partir de agora. E acho interessante começar esse papo aqui destacando que a Marvel, antes desse universo cinematográfico tão bem construído e consolidado, estava em uma profunda crise. E o estúdio então vendeu muitos dos direitos de seus principais personagens. Os X-Men, por exemplo, foram pra Fox e o Homem-Aranha pra Sony. Com isso, o estúdio perdeu muita força. Seus principais títulos, seus principais nomes não poderiam ser usados. Então, em 2008, em um tiro no escuro, digamos assim, a Marvel decidiu investir em um filme do Homem de Ferro. Um herói que podemos dizer que era da categoria B. Quem é mais fã de quadrinho conhecia. O público geral, nem tanto. Tinha uma ou outra história mais marcante, como o demônio na garrafa. E aí, com o lançamento do filme em 2008, dirigido por John Fravó, tudo mudou. O cinema de super-heróis, como um todo, já estava em uma certa crescente. A gente já tinha assistido aos filmes dos X-Men da Fox, ao Batman Begins. Naquele mesmo ano, o Batman, o Cavaleiro das Trevas, chegava às telas. E o Homem de Ferro muito se apoiou nessa abordagem mais realista do cinema de heróis. O primeiro filme trata muito de temas mais pé no chão. Como, por exemplo, os limites ali das empresas e do governo se metendo em guerras pelo mundo. Essa questão armamentícia. O Tony Stark, como uma figura complexa, também é um ponto a ser levantado. Ele é um herói, mas ele não é tão altruísta assim. Ele tem seus interesses próprios. Ele tem uma arrogância, uma ganância. que é muito ressaltada, inclusive, pela performance de Robert Downey Jr., que estrela brilhantemente esse filme. E é inegável. O primeiro Homem de Ferro é um ótimo filme. Eu adoro ele. Ele tem um lugarzinho aqui no meu coração. E é, até hoje, pra mim, um dos favoritos de todo o universo Marvel. E já nesse filme aparecia uma das marcas registradas do estúdio. A cena pós-créditos. Aqui com o Nick Fury dando um indício dos Vingadores. Começando a comentar essa articulação pra montar um super grupo. Naquele momento, os fãs ficaram super empolgados. E o público mais desavisado ficou pensando... Tá, que que é isso? Logo em seguida, no mesmo ano, tivemos o Incrível Hulk. Um filme que chegou com uma recepção um pouco mais morna, digamos assim. Tanto de crítica como de público. Não foi uma bilheteria estrondosa. Não explodiu nos cinemas. Mas é um filme competente. Que tem ali um nome grande protagonizando o Edward Norton. Que depois vai sair do personagem. A gente já comenta isso um pouco mais pra frente. Mas é um filme eficiente. E que volta a plantar novamente uma sementinha pro futuro. Dando um indício que o Hulk vai se juntar com o Homem de Ferro. Em uma produção futura. E então, dois anos se passaram de Homem de Ferro e o Incrível Hulk. A Marvel lança Homem de Ferro 2. Agora já com um terreno mais firme, digamos assim. Com maior segurança no que fazer. No que deu certo e o que deu errado. No entanto, o filme não foi tão unânime como o primeiro Homem de Ferro. Deslizando ali um pouco nas críticas. Mas é um filme ainda assim interessante. Ele tem muitos bons aspectos. Muitos bons temas sendo desenvolvidos ali. E que vão contribuir muito pra construção do Tony Stark. Que a gente vai ver ao longo de toda a fase. Toda a saga, melhor dizendo, do infinito. E em 2011 temos mais uma jogada ousada da Marvel. O primeiro filme do Thor. Afinal, o primeiro Homem de Ferro, o segundo e o Incrível Hulk. São filmes mais pé no chão. Mais calcados na ciência. Que tentam buscar justificativas mais ancoradas no nosso mundo. E Thor é um deus nórdico. Que por mais que diga que não é magia e sim tecnologia. Tem vários elementos ali inexplicáveis. E com certo componente sim. Mágico. Místico. O filme ainda contou com a direção de Kenneth Branagh. Espero ter falado o nome dele certo. Que é um diretor que pende muito pro drama. Ele trabalha sempre em seus filmes ali. Uma questão shakesperiana. E Thor tem muito disso. Tem muito dessa identidade. Mas o filme acabou sendo criticado fortemente. Pelo seu núcleo. Pelo seu tempo ali na terra. Onde o filme era pouco inspirado nos cenários. Na fotografia. E um tanto quanto monótono. É um filme mediano da margem. No mesmo ano ainda temos Capitão América. O primeiro Vingador. Um filme que se ancora um pouco mais na realidade. Com uma trama aventuresca na segunda guerra mundial. É um filme muito consistente. E que ao longo do tempo foi ganhando mais reconhecimento. Assim que ele saiu. Gerou opiniões positivas. Mas não foi um filme tão enaltecido assim. No entanto, logo no ano seguinte chegou ele. Um dos grandes marcos da história do cinema recente. O lançamento de Vingadores. Dirigido e escrito por Joss Whedon. Conectando todos os filmes que vieram antes. Em uma única história. Loki, o inimigo de Thor, retorna aqui. E vira a grande ameaça. E do outro lado, Homem de Ferro. Gavião Arqueiro. Hulk. Viúva Negra. Thor. E Capitão América. E além de Vingadores ser um excelente filme. Provando que a Marvel conseguiria desenvolver um universo cinematográfico dessa forma. Com filmes individuais que culminam em eventos. O longa também arrecadou mais de um bilhão de dólares. Se tornando uma das maiores bilheterias da história do cinema. E tendo em uma de suas cenas pós-créditos a primeira aparição de Thanos. Aquele que viria a se tornar o grande inimigo dessa saga. Desse conjunto de três fases. Por sinal, Vingadores também é um fechamento. O fechamento da primeira dessas fases. E a segunda se inicia com Homem de Ferro 3. Aí sim um filme extremamente polêmico e divisivo. Desde seu lançamento. Muita coisa, muita discussão rondou esse longa. Principalmente envolvendo o vilão e o tom do filme. Além de, claro, um certo desbalanço das expectativas. Saindo de Vingadores. Muita gente esperava um filme daquela proporção novamente. Mas Homem de Ferro 3 volta um pouco. Abaixa um pouco o nível. Afinal, é um filme solo. O Mandarim gerou polêmicas. A saída do John Fravaux da direção também gerou polêmica. Toda forma com que o filme explora o extremis. Muito diferente dos quadrinhos. A Pepper Potts. A tirada do reator Ark. Tudo isso entrou no meio de uma grande confusão na internet. E foi o primeiro filme da Marvel que realmente causou uma impressão mais negativa do que positiva. Logo em seguida, outro grande deslize, Thor, O Mundo Sombrio. Um filme que tenta trazer uma pegada um pouco mais dark pro Thor. Enquanto no primeiro filme ele tem uma pegada mais shakesperiana e dramática. Esse segundo tenta ir pra um tom mais épico e grandioso. Mas o resultado também não agradou. E Thor, Mundo Sombrio é outro grande fracasso de crítica da Marvel. Mais um erro. Coisa que não podemos dizer do filme que veio em seguida. Capitão América e o Soldado Invernal de 2014. Dirigido pelos irmãos Russo. O longa resgatava um pouco daquela vibe mais madura e cínica. Lá do primeiro Homem de Ferro. Trazendo um filme de espionagem com uma ação de qualidade. O Capitão América é um personagem que cresce muito nesse filme. Em estofo, em background. Ele ganha mais camadas e nuances. Deixando de ser apenas um herói ícone do patriotismo americano. Além de, claro, a introdução de uma série de novos elementos ali. Pra compor esse universo. Envolvendo a S.H.I.E.L.D. e sua queda. O Bucky. Como ele trabalha também. A Viúva Negra. É um filme muito importante. E o meu favorito de toda a Marvel até hoje. No mesmo ano, outro grande acerto. E esse ninguém esperava nada. Guardiões da Galáxia Vol. 1. Dirigido por James Gunn. Se o Homem de Ferro era de uma categoria B da Marvel. Os Guardiões da Galáxia eram da categoria Z. Ninguém conhecia eles. A não ser um núcleo muito fechadinho e pequeno ali de fãs de quadrinhos. Tinha um guaxininho, uma árvore falante, uma mulher verde, outra azul. Era um grupo muito heterogêneo e pouco usual. Mas que graças a excelente condução e o grande coração de James Gunn. Conseguiram cativar o público de uma forma sem igual. Se tornando um dos grupos mais queridos do universo da Marvel. E do mundo dos super-heróis como um todo. Englobando Marvel, DC e qualquer outra editora. As músicas foram muito marcantes. Os Guardiões tinham uma identidade muito própria. E ainda traziam um pouco mais do Thanos. Aquele vilão da pós-créditos do primeiro Vingadores. Que ficou todo mundo curioso pra saber mais. Em seguida, voltamos pra Terra. Voltamos aos Vingadores. Com Capitão América, Era de Ultron. Lançado em 2015, novamente com direção de Joss Whedon. O filme fez um grande sucesso de bilheteria. E agradou o público. A questão é que esse filme já não foi tanto unânime na área da crítica. Muita gente questionou o quanto esse filme pensava mais no futuro do que no presente. Ele parecia plantar muitas sementes e colher poucas árvores, poucos frutos. Colher árvore é complicado, hein? E já que eu falei das sementes, algumas delas são a aparição do Visão pela primeira vez. Se tornando um personagem extremamente relevante pro futuro. Além da Feiticeira Escarlate, interpretada pela Elizabeth Olsen. E o Mercúrio. Esse daí foi dispensado logo. Mas não se engane. O final da fase 2 não foi com Vingadores Era de Ultron. Foi com Homem e Formiga. Lançado também em 2015, com direção de Peyton Reed. E olha, eu lembro bem. Esse filme na época gerou inúmeras discussões. Principalmente por tretas de bastidores. Edgar Wright dirigiria o projeto. Mas saiu por conta de divergências criativas com a produção. Mais especificamente com Kevin Feige. E no final, o resultado entregue foi um filme legalzinho. Homem e Formiga é um filme de assalto eficiente. Mas nada além disso. Ele entrega no humor, ele entrega na ação. Mas os personagens são ok. O vilão é terrível. E tem algumas sequências bem fracas. E agora sim a gente entra na fase 3. Que abre com Capitão América Guerra Civil. Lançado em 2016, com direção dos irmãos Russo. Tá aí um longa que gerou muito hype na época. Principalmente porque o seu lançamento se deu próximo de Batman vs Superman. E aqui em Guerra Civil, nós temos o embate do Capitão América e do Homem de Ferro. Os dois maiores heróis da Marvel. E não era um filme solo dos dois. No caso, um filme de dupla deles dois. Era um filme praticamente dos Vingadores. Com direito a várias participações. Todos os personagens que apareceram anteriormente estavam aqui. Todos não. Praticamente todos. Ainda com a adição do Pantera Negra e de ninguém mais, ninguém menos que o Homem-Aranha. Você deve se lembrar que no começo do vídeo eu falei que o Homem-Aranha tinha tido seus direitos vendidos pra Sony. E de fato isso aconteceu. Mas a Marvel negociou parte dos valores de lucro do filme pra ter o Homem-Aranha aqui. E o filme foi super bem recebido. Mesmo com algumas críticas de fãs mais puritanos dos quadrinhos. Falando que essa era a briga de bairro civil. Tinha poucos heróis. E coisa do tipo. E arrisco dizer que hoje em dia, vendo o universo Marvel como um todo. A saga do infinito por completo. Esse é um dos filmes mais importantes de todas as três fases. Ela apresenta muita coisa. E também desenvolve determinadas características dos personagens muito importantes. Logo em seguida em 2016 tivemos Doutor Estranho. Dirigido por Scott Derrickson. Mais um personagem sendo apresentado ao universo Marvel. Dessa vez mergulhando por completo na magia. O filme foi muito questionado por ser simples demais e seguir muito claramente a fórmula Marvel. Muita gente inclusive apontou semelhanças diretas entre Doutor Estranho e o Homem de Ferro. Tanto em características do personagem como em termos de estrutura da história. O filme não chegou a fazer um bilhão, mas fez uma grande quantia de dinheiro e foi um sucesso. Garantindo no futuro uma sequência e um grau de importância para o Doutor Estranho. Bem elevado ao longo dos filmes. 2017 abre com Guardiões da Galáxia Vol. 2. Novamente dirigido por James Gunn. O longa traz as músicas, traz aqueles personagens queridos e aquela vibe gostosa. Mas falta urgência. Tem o ritmo um tanto quanto capenga e que desagradou a mim e a uma parcela dos críticos. Mas no geral o filme foi bem recebido. Fez uma quantia de dinheiro considerável. E foi mais isolado do universo Marvel. Enquanto o primeiro focava bastante ali no Thanos. Esse segundo desapega completamente disso. E foca no grupo, na relação deles. E principalmente na relação do Peter Quill com o seu pai, Ego. E aí vamos para Homem-Aranha de volta ao lar. O primeiro filme solo do personagem sendo interpretado por Tom Holland. Que havia sido introduzido, como já citado, em Guerra Civil. É um filme de colégio com uma vibe gostosinha. Que me lembra muito os filmes do John Hughes. Como por exemplo, o Clube dos Cinco e curtindo a vida adoidado. Ele tem muito da essência do Homem-Aranha. Mas ao mesmo tempo, muita gente se incomodou com a presença do Tony Stark. E toda a sua tecnologia. Que trazia facilitações para o Homem-Aranha. Uma das unanimidades no filme foi o Abutre. Que até hoje é considerado como um dos grandes vilões do universo Marvel. E é vivido brilhantemente por Michael Keaton. Que se aproveita bem do contexto desse universo para construir o seu personagem. Agora ainda em 2017, embarcamos em uma grande polêmica. Thor Ragnarok, dirigido por Taika Waititi. O longa se desvincula tanto da abordagem mais dramática e shakesperiana do primeiro Thor. Como do tom épico e mais sombrio do segundo. Indo para um lado cômico mesmo. Afundando no humor e na breguice. Com traços ali na fotografia, na direção de arte. Que lembra muito Jack Club e seu trabalho nos quadrinhos. O filme foi muito controverso justamente por essa ruptura. Muita gente não enxergava o Thor como esse personagem cômico. E questionou fortemente essa decisão. Taika Waititi é um diretor que traz muito disso. Ele é ácido, ele é satírico. E isso aparece aqui. Esse é inclusive um filme com muita presença do Hulk. E muita gente enxerga esse filme como um começo do declínio do Hulk. Tanto em força como em personalidade. Hoje em dia a galera chama o Hulk de Hulk Nutella. Mas logo em seguida a Marvel nos apresenta outra unanimidade. Lançado em 2018, Pantera Negra com direção de Ryan Coogler. O longa traz esse lendário herói de Wakanda. Interpretado pelo saudoso Chadwick Boseman. Que nos deixou recentemente. Deixando uma grande lacuna nesse universo Marvel. Por sinal. Mas aqui nesse primeiro longa dele. A gente tem algo que me toca bastante. Esse equilíbrio das discussões sociais. Com esse filmão blockbuster de ação. É um filme profundo e denso. O Killmonger de Michael B. Jordan é fantástico. E por mais que o filme deslize nos efeitos visuais. E naquele conjunto de ações ali. Do terceiro ato. É um filmaço e um dos melhores da Marvel. E aí agora a coisa fica séria de verdade. O nível sobe. Temos em 2018. Vingadores Guerra Infinita. Novamente com direção dos irmãos Russo. O longa funciona como um grande marco nesse universo. E muita gente esperava que todos os heróis fossem se reunir logo aqui. Mas o filme opta de forma inteligente. Em segmentá-los em núcleos. Em blocos. Como o de Nova York. O de Titã. O de Wakanda. O que torna o filme dinâmico. Divertido. Todo o elenco está muito entrosado. E é um dos melhores longas da Marvel. Inclusive o que é aquele final. É o primeiro filme dos Vingadores. Que fecha de forma extremamente pessimista. Tudo parece ter acabado. Tudo deu errado. O Thanos mesmo ferido. Fugiu. E levou com ele metade do universo. Em um estalar de dedos. Foi um filme muito marcante. Que fez uma bilheteria exorbitante. Até hoje configurando entre as maiores do cinema. E cara. O que foi o impacto desse filme na cultura pop. Era gente chorando muito no cinema. Era só isso nas redes sociais. Só se falava de Vingadores. Era um hype enorme. Muitas discussões. Muitas tretas também. Muitas teorias. Foi aí que começou. Acima de todas as outras fases da Marvel. Esse mundo de teorias na internet. Esse mundo de especulações. Vazamentos. Rumores. Todo mundo queria saber o que iria acontecer com os Vingadores. O que iria acontecer com essa galera que sumiu. Como eles iam voltar. O que ia acontecer com o Thanos. Tudo era uma grande incógnita. E que em 2018 permaneceu sem resposta. Afinal tivemos o lançamento de Homem-Formiga e Vespa. Que é um filme bem... Na época eu até achei ele legalzinho. Funcional. Mas hoje em dia eu já vejo ele como um filme bem fraco. Um dos piores da Marvel. Além de sua relevância ao apresentar o mundo cântico. Esse é um filme quase que com nenhuma sustância. Os vilões são fracos. Os protagonistas não carregam consigo tanto desenvolvimento. É um filme muito superficial. Que tenta de certa forma resgatar as melhores coisas do primeiro. Mas não consegue. Mas o que realmente levou a galera a assistir esse filme foi após créditos. E todo mundo virando pó. Assim como nos Vingadores Guerra Infinita. No ano seguinte abriu com Capitã Marvel. O primeiro filme solo de uma heroína da Marvel. O filme inclusive foi lançado depois de Mulher Maravilha. O que gerou obviamente uma série de comparações. E Capitã Marvel. Vamos convenhar aqui. É um filme fraco. Vamos convenhar é complicado né. É convenhamos isso que eu queria dizer. Por mais que a protagonista interpretada por Brie Larson tenha coisas interessantes. Essa volta ali nos anos 80 com o Nick Fury jovem. A coisa dos Skrulls sendo introduzidos. Tudo tem potencial. Tudo tem força. Mas é um filme que falta inventividade. Ele é muito básico. Ele é muito convencional. E o nível estava lá em cima com Vingadores. A gente estava com muitas expectativas. E esse filme não supriu nem 5% disso. Cara como falar desse filme que desafio. Afinal é o grande evento. É o grande ápice da Marvel. Foi quando ela bateu no teto. E eu particularmente acho que é impossível superar isso. Pelo menos a curto e médio prazo. A Marvel precisa de muito tempo ainda para se reorganizar. E conseguir entregar algo no mesmo nível. É um filme que começa com uma pegada extremamente sombria e pessimista. Mas que ao longo dele. Com as soluções que ele inventa ali com o Reino Quântico. O Viagem no Tempo. Homenageia tudo o que veio antes. Na fase 3, 2 e 1. Ao mesmo tempo que aquece o coração. Ele emociona. Ele empolga. E aquele final reunindo todos os personagens que a gente conhece e ama. É incrível. É épico. Goste você ou não do universo Marvel. Do universo dos super heróis. É inquestionável que essa construção de mais de 10 anos funcionou muito bem. E entregou em alto nível. E aí a gente entra inclusive num ponto muito importante pra gente discutir o futuro. Muitos personagens queridíssimos nos deixaram. O Homem de Ferro morreu. O Capitão América tá velho agora. O Hulk tá com o braço machucado. Ele vai ter que sair de cena um tempinho. Os Vingadores acabaram. O grupo como a gente conhece se dissolveu. Estruturas políticas e sociais desse universo não funcionam como funcionavam antes. E então no mesmo ano a gente recebe Homem-Aranha Longe de Casa. Dirigido por John Watts. O filme se ancora bastante no pós-blip. No pós-estalo do Thanos. Traz muitas dessas consequências. O peso da morte do Tony Stark sob o Peter Parker. As consequências pro mundo. Mas é um filme que no geral acabou não agradando tanto. Muita gente se decepcionou. E principalmente. Muita gente voltou a questionar esse Homem-Aranha cheio de tecnologias e facilidades. Fechando então a fase 3 com o ápice de ultimato e um filme um tanto quanto ok que Homem-Aranha Longe de Casa. E então entramos agora na fase 4. A primeira etapa da chamada Saga do Multiverso. E aí vale destacar que a partir dessa fase tem crítica do canal aqui de todos esses filmes. Então eu não vou me estender tanto na discussão e falar tanto sobre os filmes separadamente. Eu vou citar um a um, mas não vou me aprofundar em nenhum aspecto. Caso você tenha interesse, como eu disse, tem crítica aqui no canal de todos esses que eu vou falar daqui pra frente. Começando em 2021 com o filme de Viúva Negra. Que foi fortemente impactado pela pandemia. 2020, se você reparou, não teve longas da Marvel. Teve toda aquela confusão do acesso premium. Da Scarlett Johansson processar a Disney. Foi toda uma treta, foi toda uma confusão. E acabou que no final das contas o filme não agradou tanto. Ele ficou ali novamente numa zona da mediocridade. E um dos pontos levantados pela galera é que o filme foi lançado tardiamente. A Viúva Negra já havia morrido. Não havia necessidade de contar essa história dela. O que deixou um gostinho que esse filme servia mais pra introduzir novos personagens. do que necessariamente acrescentar a Viúva Negra. Em seguida tivemos Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Um filme que investe um pouco mais no lado artes marciais, porradaria, mitológico da Marvel. Eu curto bastante, eu acho um filme bem alto nível. Claro, tem seus problemas, principalmente ali no terceiro ato. Coisa que a Marvel desliza constantemente. Mas no geral eu acho ele bem acima da média. Simu Liu é um protagonista de carisma enorme. A aquafina ali como a sua sidekick, digamos assim, funciona muito bem. É um filme divertido, enérgico, dinâmico. Como eu disse, crítica aqui no canal. Depois disso tivemos Eternos, dirigido por Chloe Zhao e lançado também em 2021. Esse daí até hoje é polêmico, divide opiniões, é quase 50-50. Ou você ama ou você odeia. É um filme que traz um pouco mais de conceito visual. Ele traz uma pegada também um pouco mais crua para o universo Marvel. Se é que eu posso dizer isso, afinal é um filme cheio de CGI, é um filme cheio de efeitos visuais. Mas que usa em uma cena ou outra ali, em cenários reais. E isso já foi o suficiente para agradar muita gente. Muita gente ama esse filme por conta disso. Para mim é só mais um filme da Marvel. Mais que precedeu um dos grandes lançamentos recentes do estúdio. Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Novamente dirigido por John Watts. E aqui a gente tem de fato o multiverso dessa saga do multiverso. Sendo explorado de forma mais clara. Aqui a gente tem variantes do Homem-Aranha, o que aqueceu o coração de todo mundo. Além do Tom Holland, a gente tem ali o Tobey Maguire e o Andrew Garfield. Além da galeria de vilões deles voltando aqui. É um filme que gerou uma catarse coletiva. Gente gritando no cinema. Bilhão de bilheteria. E claro, muita gente emocionada. Eu particularmente acho um bom filme. Mas nada além disso. É um filme pobríssimo visualmente. O roteiro é um fiapo. Mas se sustenta nessa base da nostalgia e do fanservice. Logo em seguida, o Doutor Estranho, que acabava de aparecer em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, ganhava um segundo filme solo. Doutor Estranho no multiverso da loucura. E nem sei se eu posso dizer que é de fato um filme solo. Afinal, ele quase que divide a participação e o tempo de tela com a Wanda, a feiticeira. Escarlate. É um filme que está muito apoiado no que foi apresentado na série WandaVision. Eu já vou chegar nas séries e eu já vou falar sobre elas. E aqui a gente tem o Sam Raimi. Um diretor um pouco mais autoral conduzindo o projeto. Ele traz muito da sua identidade. Ele traz muito dessa sua personalidade. Mas é um filme que foi muito criticado pelos fanservices e principalmente pelo roteiro. Muita gente estava esperando até pelo próprio título, Multiverso da Loucura, um filme repleto de participações especiais. Ele até entrega, mas não da forma com que a galera queria. Depois temos Thor Amor e Trovão, novamente dirigido por Taika Waititi e dessa vez ainda mais polêmico. O filme afunda por completo na galhofa, trazendo uma comédia romântica da Jane Foster com o Thor. Chris Hemsworth e Natalie Portman ali trocando muita sinergia e química. Inclusive eu realmente acho que eles são o ponto alto do filme. No mais, é fraco. É um filme bem problemático. E em seguida, fechando essa controversa fase 4, temos Pantera Negra Wakanda para sempre. Como eu havia mencionado, Chadwick Boseman, o ator que interpreta o Pantera Negra, o T'Challa, faleceu devido a uma doença que ele enfrentava há bastante tempo. E aqui a Marvel tinha um grande problema para resolver. Como lidar com essa perda, com essa lacuna no universo? A escolha foi dar o protagonismo para Letitia Wright, a Shuri, uma atriz que estava ali no meio de um monte de controvérsias envolvendo vacina por conta da pandemia de Covid. Mas que pegou esse manto e conseguiu de forma ok levar ao longo do filme. Wakanda para sempre tem grandes problemas de estrutura. Não é um filme que flui tão bem para mim. Eu acho que eu sinto muito o tempo passar ali. Eu não gosto de como várias das cenas são resolvidas. Mas eu curto a introdução do Namor. Curto a exploração mais aprofundada de Wakanda e suas mais diferentes tribos. É um filme que no geral sai com um saldo positivo. Principalmente dadas as dificuldades encontradas para realizá-lo. E agora já estamos na fase 5, que até o momento possui apenas dois filmes. Homem, Formiga e Vespa, Quanto Mania é o primeiro deles. Dirigido por Peyton Reed e lançado em 2023. Cara, e que decepção foi esse filme. Havia a promessa que a gente teria apresentado de forma mais aprofundada aqui o Kang. O grande vilão dessa saga. E ele foi mal aproveitado, foi mal usado. O roteiro é extremamente fraco. O visual desse filme é muito pouco inspirado. Lembra pequenos espiões. É esse o nível. E além de não ter agradado praticamente ninguém. O filme foi um fiasco de bilheteria. E acendeu um alerta vermelho para a Marvel. Mas eu diria que esse alerta já foi apagado com o lançamento recente de Guardiões da Galáxia Vol. 3. Novamente dirigido por James Gunn. E acho válido mencionar que no meio de todo esse turbilhão de filmes que eu mencionei aqui. Houve uma grande treta. Onde a Disney demitiu James Gunn. Após alguns tweets antigos dele com piadas extremamente de mau gosto. Terem vindo à tona. Nesse meio tempo a DC contratou James Gunn. Ele fez o Esquadrão Suicida. Assumiu a presidência da DC. Principalmente ali na parte criativa. Mas a Marvel conseguiu fazer com que ele voltasse para fechar a trilogia dos Guardiões. Inclusive parte do elenco dos Guardiões dizia que só fazia o filme se o James Gunn estivesse envolvido. E esse terceiro filme estreou focando um pouco mais no Rocket. Mas concluindo de forma incrível a jornada dos personagens dessa equipe. O Peter Quill, o Drax, a Gamora, a Nebulosa. Todos eles ganham um arco muito bem construído e fechado. É uma das melhores trilogias da Marvel. Eu posso afirmar isso com certeza. E é um dos grandes filmes dessa fase 5 e da 4 somadas. Agora antes de eu ir para o futuro dos filmes da Marvel. A gente tem que falar rapidamente sobre as séries. E Luca, por que você não botou as séries ali conforme a ordem de lançamento? Teve umas que saíram antes de filmes que você mencionou. Eu sei. Mas porque o foco aqui do canal não é séries. Eu não cubro séries. Eu não faço críticas de séries. Então eu não botei as séries aqui dentro de todo esse planejamento que eu tinha para falar com vocês. Mas só para não passar em branco. Vou mencionar rapidamente o que eu acho de cada uma delas. Começando com WandaVision. Uma série que começa muito bem. Ela estimula uma curiosidade. Uma fascinação para descobrir o que vai acontecer. Tem uma pegada muito legal de honrar as diferentes eras da TV. Mas do meio para o final, ali no episódio 4. A série vira mais do mesmo. Vira mais daquela falta de identidade dos filmes mais pasteurizados da Marvel. Tivemos também o Arif, a primeira série animada da Marvel. Tem bons episódios, mas no geral, a grande esmagadora maioria é fraco. O meu favorito é o do Doutor Estranho. Tivemos também Cavaleiro da Lua, um ótimo personagem apresentado ali. Oscar Isaac dando um show de interpretação. Mas o roteiro é fraco. Mas para mim a série só engrena no antepenúltimo e no penúltimo episódio. De resto, eu acho bem fraca. Tivemos também Gavião Arqueiro. Ótima introdução da personagem ali da Kate Bishop. Uma série divertida, dinâmica, ambientada no Natal. Gostosa de assistir. E é isso. Falcão e Soldado Invernal é um filme necessário para estabelecer ali. O que vai vir a acontecer no próximo filme do Capitão América. Trata de temáticas sociais muito pertinentes. E de forma interessante, eu curto. Tirando um momento ali do último episódio. Para mim é uma das melhores séries da Marvel até aqui. Tivemos também Loki, que eu considero um desastre. É um telecurso 2000 de como funciona o multiverso. São não sei quantos episódios para explicar algo que poderia estar num slide. Tivemos Miss Marvel. Começa muito bem. Dois episódios brilhantes, incríveis. E uma vilane como essa personagem, um poço de carisma. Mas a série se perde. Legal. Fica sem rumo. Fica sem pé na cabeça. E sobre Shihuk. É uma série talvez a mais diferente de todas essas. É uma abordagem meio de sitcom. Com episódios ali que funcionam isoladamente. Mas tem um arco. Eu gosto de como ela subverte as estruturas da Marvel. Curto Shihuk. Acho bem legal. E agora comentando de fato o futuro da Marvel. Eu sei que demorou para a gente chegar aqui. Esse com certeza é o vídeo mais longo do canal. Mas vamos lá. Eu não vou citar nominalmente cada um dos próximos projetos. Eu vou falar como um todo. É evidente que a Marvel de uns tempos para cá. Ali na fase 4 e 5. Começou a investir mais em diversidade. Em uma renovação do elenco. Trazendo personagens mais jovens. O que levantou um sinal de alerta para certa parte do público. Que não se identifica tanto com esses problemas da juventude atual. Que não se identifica com os personagens propriamente ditos. Além de claro. Ter incomodado uma parcela do público. Que não curte ver uma diversidade maior em tela. Não é a toa que She-Hulk e Miss Marvel são as séries mais atacadas por haters. E o futuro promete cada vez mais disso. Eu acho que a Marvel não vai arredar o pé. Não vai dar um passo para trás. E vai continuar avançando nesse sentido. O ponto é. Eu acho que o problema da Marvel nessas últimas fases. É a quantidade. Priorizar o número. Em vez da qualidade. Com essa entrada da Marvel no Disney Plus. Com as séries. Essa quantidade de 3 filmes por ano. É muito volume. É muita quantidade. E é muito difícil você manter um controle. Uma supervisão. De tudo isso. É muita gente envolvida. São muitas cabeças pensando. E eu sinto que numa tentativa do Kevin Feige. De controlar tanta gente. Tantos projetos. Ele não consegue nem botar tudo numa rédea. E levar tudo de forma única. Como também não consegue deixar essas pessoas. Serem livres para criar e demonstrar. As suas identidades próprias. Então todos esses filmes recentes da Marvel. Em certo ponto. Em diferentes medidas. Estão presos a uma correia. E tentam se livrar dela. A todo custo. O que gera uma espécie de Frankenstein. Nos projetos. Tem o braço de um. A cabeça de outro. A perna de outro. Nada é muito sólido. Nada é muito concreto mesmo. E recentemente. Existem muitas discussões. E muitas conversas internas. Na Marvel. Que vem vazando para a mídia. Adiamentos. Revisões de roteiro. Que indicam. Que a Marvel vai reduzir. Essa quantidade. E priorizar. A qualidade. Afinal. Não importa quanto dinheiro você tenha. Tempo. É necessário. Você pode ter a melhor equipe. A maior equipe. De efeitos visuais. Se você não tiver tempo. Para entregar. Um efeito de qualidade. Não vai sair bom. E para mim. O caminho. É esse. Dar tempo. As coisas. Não precisa correr. Não precisa acelerar. Nesse excesso de conteúdo. Até mesmo. O brilho. A magia. Que tinha. Dar play. Um novo conteúdo da Marvel. Está se perdendo. A abertura da Marvel. Era uma coisa mágica. Você entrava no cinema. E começava aquela fanfarra. Com aqueles personagens. E a logo surgindo. Aquecia o coração. Hoje. Não gera impacto. Nenhum. É só mais um episódio de série. Que você está dando play. É só mais um filme genérico. Que você está dando play. Isso tem que acabar. Isso tem que voltar a ser o que era antes. Tem que voltar a ser. Essa experiência Marvel. Que mexe com nossos sentimentos. Que nos empolga. Que nos faz gritar no cinema. Chorar. Quando um personagem querido. Vira pó. Chorar quando eles voltam. Falta. Isso. E a Marvel. Para mim. Tem que seguir. Nesse caminho. Voltar a construir. Essas histórias. Que se comunicam com a gente. Que passam de fato. Mensagens. E não só prepara um terreno. Para um novo filme que vai vir. Para uma nova série que vai vir. Não precisa estar o tempo todo. Pensando no futuro. Pensando presente. Pensando agora. E é isso que eu quero ver. Temos The Marvels aí chegando. Com a direção da Nia da Costa. Que eu confio. Temos Deadpool 3 chegando. Dinastia Kang. Thunderbolt. Blade. Quarteto Fantástico. Muito potencial aí. Nas séries tem Epo. Invasão Secreta. Guerra das Armaduras. Quero ver tudo. Tô empolgado. Mesmo com essas últimas produções. Tendo decepcionado. Um pouco. Eu mantenho as minhas esperanças. Mas agora eu quero saber de você. Quais as suas expectativas. Suas frustrações com a Marvel. Vamos conversar. Os comentários estão abertos. Para isso. Tem muito assunto que a gente pode entrar aqui. Vou estar respondendo. Todo mundo quer aparecer. Além disso é claro. Se inscreve no canal. Se você assistiu até aqui. É porque você curtiu. Aproveita. Ativa o sininho. Recebendo todas as notificações. Sempre que eu postar um vídeo novo. O YouTube vai te avisar. Curte e compartilha com os amigos. Manda para aquele seu amigo. Marvete. Um forte abraço. Um beijo. Valeu. Falou. E fui. Cara esse vídeo ficou longo. Cansei. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto